Torcedor, estou aqui para dar o meu melhor, no que precisar de mim dentro de campo eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe, a gente conquistar esses grandes objetivos e voltar a Série A. Meu nome é Matheus Salustiano, tenho 28 anos, sou zagueiro, feliz e motivado de estar aqui no maior do Centro-Oeste, feliz em poder fazer parte desse projeto, dessa reconstrução, de poder botar o Goiás de onde ele não deveria ter saído. Sou um zagueiro que tem bastante velocidade, tem uma boa saída de jogo, que ajuda bem a equipe, um bom passe e procuro fazer o que o zagueiro faz de melhor, que é roubar e entregar para o atacante, para o volante e dar uma segurança legal para o nosso time, para os nossos atacantes poderem fazer os gols lá na frente. O prazer do zagueiro é quando tem a bola parada, os canteios, a chance que a gente tem de fazer o gol no jogo e é a melhor oportunidade que a gente vai ter, então é gostoso sim, eu gosto muito. A cobrança a gente vai ter sempre no futebol, como eu falei, ainda mais vestindo a camisa do Goiás, a cobrança vai ser cinco vezes maior, então espero aproveitar a oportunidade de estar vestindo essa camisa da melhor forma possível. O trabalho, eu creio que vai ser o mesmo do que ele vem implantando nesses anos que ele tem tido de sucesso, acabou de ter um acesso, conseguiu fazer um grande campeonato com a gente, o quanto tempo ele ficou lá, e eu creio que vai ser da mesma forma aqui, só que agora é diferente, a gente está num clube grande, uma estrutura enorme, onde tem uma torcida apaixonada, onde a gente vai ser cobrado, então a gente vai ter que dar o nosso melhor todo dia, não só eu, como o pintado, o grupo todo, a diretoria, todo mundo tem que estar inserido nesse processo de volta à Série A. Estive no Vitória, mas o Goiás é muito maior em termos de clube, de torcida, de estrutura, então o Goiás é grande, muito grande, então a gente não pode ficar só na palavra, a gente que está aqui tem que honrar essa camisa e botar o Goiás onde ele deve estar. O Goiás é muito maior em termos de clube, de torcida, 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 de torcida.